Então é isso aí, então, galerinha do Pavekzale, o vídeo que é muito aguardado aí por todos vocês, que são algumas builds aí pra starter, certo? É óbvio que essas builds, assim, vão poder sofrer algumas modificações no decorrer do tempo, você começa com ela, você rebuilda, você troca, você vai fazendo ela pra conseguir abrir o seu Atlas, principalmente até a parte do Shaper, depois de lá você pode fazer modificações nos seus equipamentos e etc, certo? Certo? Como sempre, quando você vai escolher uma build, eu escolho assim, primeiro você tem que ver qual que é o seu objetivo no jogo, você vai querer uma build que você vai jogar a liga inteira, você vai querer uma build pra você poder farmar, você vai querer fazer uma build que você queira fazer até determinado ponto do jogo e depois regretar ou trocar e fazer outra coisa, certo? E eu escolhi algumas builds aqui, certo? Vou colocar aí pra vocês, lembrando que elas também podem estar sofrendo modificações no decorrer do jogo, beleza? Então, os critérios que eu usei aqui, então, é custo-benefício, baratas pra abrir o Atlas e potencial de endgame, certo? Então, são esses dois atributos que eu resolvi utilizar aqui, eu vou deixar todos esses links na descrição pra vocês e vou falar um pouquinho sobre elas, tá? A build que eu pretendo começar, então, a liga vai ser o Frostblade de Champion, certo? Que eu acho bem legal, é óbvio que eu vou fazer algumas modificações nela, beleza? É escrito pelo SideFX, que eu já usei essa build na liga passada, certo? Mas tô pretendendo utilizar ela de novo agora como uma Liger Starter, beleza? Ele fala aqui o que você tem que fazer aqui dos bandidos, ele fala quais armas que você tem que utilizar, lembrando que eu vou fazer modificações nesses itens conforme eu progredi no jogo, vou trocar armadura, vou trocar as armas, não vou usar garra, vou usar foils, isso daqui seria só para o começo do jogo, certo? Para o começo do jogo até o Shaper, esse setup aqui é tranquilo, contanto que você respeite as mecânicas aí do jogo, beleza? Então, ele fala aqui sobre a gear, fala sobre as gemas, fala aqui que você vai ter que usar de auras, as ordens das suas ascensões, ele fala aqui do Peixe Bean, certo? Vou deixar o link do Peixe Bean para vocês poderem estar baixando também, certo? Então, pretendo começar a liga aí de Frostblade Champion, certo? Seguindo esse guia aqui, beleza? Segundo guia, meio que aí de surpresa, mas muito boa build, muito bom League Starter, certo? Super barata, certo? Contanto que você consiga fazer as mecânicas. Eu prefiro a Scorch Arrow do que a Toxirane, porque eu acredito que ela tem um potencial de endgame fantástico, coisa que a Toxirane só teria com algumas variantes, certo? Eu já usei essa build também, ela não sofreu modificações assim drásticas, então dá para você continuar utilizando ela com uma certa facilidade, beleza? Deixa eu só dar uma atualizadinha aqui, certo? Ele fala aqui sobre o guia, certo? Ele fala lá da 3.5, certo? Ele deixou aqui o link do POB, caso você queira estar dando uma olhada. Ele tem dois templates, certo? Ele tem templates com dois arcos, né? Tem template com um arco, você só precisa mesmo do Tempest. Ele fala das suas joias, que tipo de Absalduas que você precisa pegar, qual que vai ser a sua gear final. Lembrando que a gente não precisa de Chinsol, não precisa de Impulsa, certo? Isso aqui só seria mesmo se você quisesse um Super Clear, beleza? E desse jeito aqui, assim, ficaria muito caro, mas se você começar a farmar, começar a utilizar os itens, eventualmente você pode estar migrando, certo? Eu já falei isso em outros vídeos e vou repetir aqui para vocês. Gente, vocês podem começar a jogar sem os itens principais, tá? Você pode começar jogando com um Fusquinha, depois trocar para um Golzinho, depois de um Golzinho para um Camaro, depois de um Camaro para uma Ferrari, depois de uma Ferrari para um avião, certo? Você não... Ah, mas eu nunca vou ter dinheiro para comprar um avião, certo? Você não vai ter um dinheiro, você vai ter que começar a farmar, vai ter que começar a conseguir os seus itens e eventualmente ir trocando cada peça, montando quebra-cabeça até você chegar no Gear Endgame. Isso daqui seria para você estompar os bosses, certo? Mas, como a guia era um pouco mais fraca, você conseguiria estar fazendo o conteúdo de uma maneira mais tranquila, beleza? Certo? Outros exemplos aí, variações de itens que você pode estar utilizando, certo? Para você poder estar completando aí o seu Atlas de uma maneira razoavelmente fácil, beleza? E agora, duas builds aí que provavelmente vão estar entrando na meta, que é o Chefiatan Namarro, certo? Namarro é um Axe, beleza? Que você pode usar ele tanto com Consecrated Pref, quanto com Tectonic Slam, mas provavelmente todo mundo vai estar indo para a sua variante de Ciclone, beleza? Ele tem aqui alguns vídeos falando sobre, certo? Ele fala como que funciona, não precisa estar seis linkados, certo? É só você ter as cores certas, colocar, porque o que vai funcionar aqui mesmo não é o dano do Ciclone em si, mas sim o Mountain Burst, que é algo que sai do Ciclone quando você bater. Então, você tem um DPS no seu Ciclone, e o resto do DPS vem do Mountain Burst, que é um equipamento que vem ali, certo? Lembrando que, olha, se você pegar, assim, joias muito caras, ah, Batrosse, mas Double Anger custa 50x, cara, não precisa, cara. Pega uma que tenha ou Físico ou Fire Resistance e vai levelando, vai jogando, vai fazendo. Ah, mas olha esse colar aqui, é muito caro, Batrosse. Cara, vai usando um colar que tem vida, vai usando um colar que tem resistência, e depois você troca aí, certo? Um setup aqui com Aura, caso você queira, beleza? Que é bem legal também, para você poder dar Double Curse, certo? Pode ser que até aí, um pouco mais frente na liga, possa até estar dando uma mudança, certo? Se você, por um acaso, quiser usar uma outra armadura com uma 6-link fora, ou 6-link ali para o Ciclone, dá mais DPS ainda, você pode estar indo para uma Bronze, ou você pode estar indo, por exemplo, para uma Shroud of the Lightness, ou até mesmo para uma Carcasa, diversas variantes para você poder estar montando a sua Build, ou até mesmo uma Tabula Rasa, até você conseguir pegar qualquer uma dessas armaduras para você poder estar utilizando, beleza? A Red Dream, meu Deus, a Batrobras, a Red Dream 80x, cara, não precisa da Red Dream, ela vai funcionar sem Red Dream, a não ser que agora que você conseguiu, se você quiser maximizar, você poder estar fazendo essa migração. Ele fala aqui, se você quiser usar raros, ele fala como que você vai usar num 4-link, num 6-link, num 4-link, num 6-link, como que você vai colocar as suas joias, como que você vai estar levelando, como que você vai pegar as suas partes, como que, quais são as ordens, quais panteões que você utiliza, certo? Quais bandidos que você temata, quais seriam os melhores, entre aspas, encantamentos de labirinto para você pegar, certo? E eu acho que é uma Build bem legal para a League Stardust, só lembrando que o Namarro, no começo, devido a esse boost que o Ciclone levou, vai estar caro, certo? Mas dá para ir fazendo sem, até você conseguir pegar ele aí, assim, caro, mas não vai estar tão caro, beleza? É uma das builds que eu vou recomendar aí para vocês, The League Stardust, beleza? Outra League Stardust é uma variante do Namarro, também com Ciclone com C-50, só que em vez de usar o Berserker, Marauder, vai usar o Slayer, certo? É o mesmo cara que escreveu o guia, certo? É o Kira, são os dois guias do mesmo cara, certo? Que vai seguir a mesma lógica, tá? Do guia, que eu acho que seria bem legal aí também, caso vocês queiram estar testando a nova ascensão do Slayer, e testando a nova ascensão aí do Chefiatan ou do Berserker, beleza? Então seriam essas quatro builds aqui que eu indicaria para a League Stardust para vocês. Essas outras quatro builds que eu vou mostrar aqui para vocês seriam algumas indicações, caso vocês queiram alguma coisa, certo? O Totem, com certeza, não mudou nada da 3.4 até agora, parece que é um guia desatualizado, mas funciona perfeitamente, dá para você abrir o Atlas aí sem muito. Tem vídeo aí no meu canal falando, certo? É só você pegar ali a gear, sair correndo mesmo e matando tudo, que é muito tranquilo jogar de Totem. Lembrando que alguns itens são caros no começo, mas é tranquilo para você pelo menos conseguir abrir o Atlas, e caso você queira estar fazendo uma maximizada aí, beleza? uma build de MF, que eu já indiquei também, certo? Do Tien, né? Aqui é do Gegermo, certo? Aqui é um Kinect Blast. Caso você queira fazer MF, eu sei que MF hoje não é uma das melhores builds que tem aí, você poderia estar fazendo de Winter Orb mesmo, se for só para ficar fazendo T5. É bem legal para a galera que gosta de fazer MF. Lembrando que MF é uma questão de paciência, né, gente? Então você vai ficar aí uma, duas semanas farmando para você jogar o resto da liga tranquilo. Enquanto tem pessoas que vão jogar uma, duas semanas e já vão estar saindo da liga, certo? Então, MF, né, Magic Find, é uma questão de paciência, tá? Você builda ele, fica farmando, pega aí seu Headhunter, pega aí sua Nurse, pega aí seus K11, e aí vai seguindo para frente, beleza? Uma outra build que eu ia indicar, que era o meu League Starter, que eu acabei deixando para trás, é o Mountain Strike Juggernaut, certo? Depois da modificação que agora você tem que irritar para os projetares saírem, eu fiquei com dúvida e eu teria que testar. Eu joguei com essa build já umas três ligas e ela era super boa, só que agora como você tem que acertar o target para os projetares saírem, eu acho que ficou um tanto que perigoso jogar com essa skill, mas eu vou testar ela e vou deixar ela aqui como uma incógnita para a League Starter, beleza? Tem vídeos aí no meu canal já jogando diversas formas com essa build, beleza? E uma Aracali, que eu deixei aqui como carta secreta, caso vocês queiram estar dando uma olhada, a Aracali não sofreu nenhum tipo de modificação, que é a Aracali Fangs, que você faz as aranhazinhas, as aranhazinhas matem tudo, e se tudo der errado, eu faço uma migração de qualquer build para uma Aracali e termino o Uber Elder, pelo menos, tá? Vou deixar o link para vocês dessas builds aí, caso vocês queiram estar seguindo, lembrando que, olha, eu sou o criador desse guia e eu acho que, tipo, não são, assim, builds que, ó, meu Deus, vai estompar tudo, coisa diferente, mas ele serve como League Starter para vocês poderem começar a jogar liga, pelo menos, com alguma direção, certo? Vocês podem começar com ela, caso vocês não gostem, vocês vão ter um pouco de curso para começar uma próxima build, caso vocês queiram. Beleza? Então, vou deixar o link de todas essas guias aí na descrição para vocês, junto com o link do Paste Bean, caso vocês queiram estar utilizando o Paste Bean também. Beleza então, gente? Valeu, até uma próxima.